Então, a pena que não vai ter o especial de Natal, né? Nossa, linda! É mesmo! Vamos fazer o especial de Natal? Bora! Vamos perguntar um recado pra todos? Posso participar? Isso! Perfeito! Uma boa ideia! Então, gente, se provarem! O nosso especial de Natal vai começar, né? O nosso especial de Natal vai começar, né? O nosso especial de Natal vai começar, né? Oh, I hope the mistletoe is hung where you can see Somebody waits for you Kiss her once for me Have a holly jolly Christmas And in case you didn't hear Oh, by golly, have a holly jolly Christmas This year Olá a todos! Bom dia a todos! Hoje estamos numa véspera de Natal e hoje o nosso especial de Natal está diferente, né, linda? Exatamente! Nós vamos mostrar Londres pra vocês! Você conhecer a nossa terra, a terra do nosso templo, Vanulus! Com toda certeza! E também apresentar um pouco dessa magia natalina que estamos aqui, não é isso? Com certeza! Vocês vão conhecer muitas coisas bonitas, então vem com a gente! Então, vem conosco! E temos aqui a nossa cantora, Vanulus! Oi, gente! Não podia faltar nesse especial, como estão todos, estamos aqui caminhando por um belo passeio! Eu tenho certeza! Fique conosco que vocês vão ter muitas maravilhas pra vocês conhecerem um pouquinho! Vem conosco! Olha, gente, essa é a Carol! Oi! Agora vamos apresentar direito, né? A Carol está aqui visitando a gente e você é de onde, Carol? Eu sou brasileira, nasci em Belo Horizonte, morei 15 anos na Bahia e agora eu estou morando na cidade de Cork, na Irlanda. Exato! E agora está com a gente! Estou visitando você, minha gente! Estou! E estamos muito felizes em recebê-la em nossa casa e sua casa. Seja muito bem-vinda! E eu espero, com certeza, que ela volte outras vezes. É, estarei com vocês nesse passeio conhecendo Londres, né? E vamos lá! Salve Deus! Olá, gente! Nós estamos aqui em frente ao Buckham Palace. É um lugar muito lindo. É onde aqui acontece a troca de guardas, que é realmente um dia muito, muito especial o que acontece aqui. Aqui é onde a rainha morava, agora realmente é o nosso rei. E aqui fica cheio de turistas. Então, aqui, todo o tempo que você vem aqui está cheio, não é verdade, irmã? Com certeza! E se você vem a Londres, não pode deixar de ver isso aqui. Olá, linda! Então, como é que você está? Nossa, eu estou adorando! Estou me sentindo a própria turista em Londres. Mas você já mora aqui há um bom tempo, linda! Depois de 22 anos, eu me sinto turista. Cada vez que eu venho aqui, eu me sinto assim, em todos esses anos. Agora, linda, fala um pouquinho de lá do Brasil, a experiência que nós tivemos lá, junto com o nosso povo. Gente, esse ano vai terminar. E nós estamos terminando esse ano muito felizes. Muitas coisas novas a gente realizou. O nosso templo, casa nova. Muito trabalho, a gente teve que realmente montar a estrutura da nossa casinha. A gente mesmo. Então, foi tudo muito lindo. E conseguimos realizar a nossa bênção do ministro. Fizemos nossas viagens ao Brasil. Visitamos muitos amigos. Estivemos no templo Juro Medo Amanhecer, em Salvador. E estivemos no templo Atorã. Estivemos também no templo de Olinda. No templo Dois Irmãos. São Lourenço da Mata. Fizemos o primeiro de maio, lá em São Lourenço da Mata. E a gente foi lindo. Lindo. Tudo que a gente viveu, todo esse povo que nos acolheu, com tanto amor, com tanto carinho. Eu só posso realmente dizer que ficamos encantados. Então, tudo que a gente viveu, eu acho que foi lindo mesmo. Não tem o que dizer mais, porque acho que essa palavra, ela consegue explicar isso. Porque, às vezes, é difícil a gente colocar em palavra. As pessoas que a gente conheceu, o pessoal lá do Rio Grande do Norte, que veio somar com a gente. A vovó Lundinha. O pessoal da Giovânia, Giovânia Xavier. Foi lindo. As primeiras, a primeira Neatra, a primeira Roxana, que também estiveram com a gente. Foi a convivência com elas. É um grande exemplo, porque elas ensinam no exemplo. São missionárias que trabalham, que vestem camisa e lutam por suas falanges, com muito amor. São grandes representantes dessa doutrina do amanhecer. Então, a gente teve oportunidades que são únicas. E elas vieram de Brasília, né? Pra ficar lá, pra poder somar conosco, com a gente. Então, eu acredito que elas são missionárias que mostram que não existe barreira. Não existe barreira, não existe sigla. Elas buscam a união de povos, assim como nós. Então, estamos fechando esse ano muito contentes, com muitas realizações. E só podemos agradecer aos nossos mentores que nos permitiram tudo isso. Se Deus quiser, agora em 2023, vamos viver coisas novas. Teremos novidades, com toda certeza. Fica ligado, hein? Então, salve. E vem com a gente. Vem conosco. Então, estávamos falando um pouquinho sobre a Rainha Vitória, que está bem aqui atrás de mim. Que é uma das rainhas que, no período mais longo, acredito que a última rainha, a Betinha, a Rainha Elizabeth, ela conseguiu ultrapassar, mas eu não tenho muita certeza. Vou checar essa informação pra lhe dizer. A Rainha Vitória foi uma rainha que levou esse país a lugares muito longe, distantes, muitas conquistas. Fez união muito grande, respeitou seus povos, como a Índia, Austrália e outros. Então, ela foi uma rainha que foi muito querida e muito amada pelo povo. Também assumiu o trono muito jovem. Entre os seus 17 e 18 anos, ela tornou-se rainha. E viveu até a velhice. Já com netos, foi quando ela morreu. Então, a Rainha Vitória, ela representa... Ela teve presente durante muito tempo. Ela representa várias fases da Inglaterra. E é uma rainha que foi muito amada. Irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Hoje, 23 de dezembro de 2022. Acabamos de fazer a entrega das energias. Momento melhor não poderia ser. De transmitir pra vocês as boas energias da estrela. Hoje fizemos uma escalada, um quadrante. E as energias foram manipuladas em favor do planeta. Em favor de cada um de nós. Do filho de Pai Ceta Branca. Onde ele se encontrar neste planeta. Que essas energias benditas, que são manipuladas neste momento natalino. Uma data que é uma das mais esperadas. Por cada um de nós. Por ser um momento onde renovamos os nossos sentimentos. As nossas esperanças. E concluindo o ciclo. Começando o outro em 2023. Nós só temos que agradecer a Deus. Agradecer a espiritualidade. Por tudo que passamos durante este ano que está afindando. E tirar dos momentos mais difíceis o aprendizado que nós absorvemos. Passando pelas dificuldades. Mas tendo a certeza que cada uma delas é para o nosso amadurecimento espiritual. Desejo a vocês o Feliz Natal. Um ano de 2023. De muito trabalho. De muitas oportunidades de prestar a caridade. Que essas energias sejam extensivas aos vossos familiares. Feliz Natal. Feliz 2023. Salve Deus meus irmãos. 2022 foi um ano de muitas realizações. De muitas oportunidades. E nós precisamos aqui registrar cada um desses momentos. Que passamos juntos. Que passamos na alegria. Que passamos na dor. Que passamos na tristeza. Mas é necessário que o Mestre Jaguar possa ter a compreensão da sua missão. Somos aqueles escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Que delegou a Paiseta Branca a missão da transição do planeta. Consequentemente cada um de nós. Cada um dos filhos de Coetair 108. Independente de onde esteja. É um momento propício para este grande reencontro. Particularmente quero falar para o povo nerano. Agradecer por tudo que nós construímos juntos em 2022. Agradecer também a todos os povos. Que vibraram para a minha recuperação. Eu tive uma grande oportunidade de passar por uma grande provação. Por uma porta estreita. Mas eu tinha a convicção e a certeza. Que Paiseta Branca estava no comando. Me dando a grande oportunidade de conduzir este povo. Que 2023 seja um ano de muito trabalho espiritual. De muita luta. De muita compreensão. Para que juntos possamos chegar mais juntos de Paiseta Branca. De nosso Senhor Jesus Cristo. De Coetair 108. E cumprirmos a nossa missão simétrica. Que nos foi confiada. Um beijão no coração de todos vocês. Extensivo às vossas famílias. Um grande abraço. Um feliz Natal. E um próspero 2023. Essa parte do parque é muito interessante. Porque nós vemos as árvores completamente despidas. Elas não tem folhas. Porque elas estão com os resquícios ainda do outono. Porque nós estamos entrando no inverno. Mas esse é o ciclo da vida. Aqui a gente consegue ver esse ciclo de uma forma muito viva. Porque elas se despem. E na medida que vai chegando a primavera. Elas vêm floreando. E é uma coisa maravilhosa. Elas ficam verdinhas. Maravilhosas. É o ciclo da vida. Realmente é algo muito fantástico. Porque todas essas árvores têm que nos ensinar. Vem com a gente que a gente tem muita coisa para mostrar para vocês. Nossa, que lindo. As cores. Ele gosta de vir conversar com os humanos. Ele está nem aí. Ele está tirando sorteio. Ele já está acostumado. Daqui você já pode ver o London Eye. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Quando o Eliton mostrar. Mas dá um geral aqui o Eliton para mostrar. Isso aqui é a parte da cavalaria. Dos regimentos. E quando tem os eventos ali no palácio. É daqui que eles saem. Todos. Aqui eles fazem vários eventos. Montam para a guarda. Está mostrando todo o trabalho deles para vocês. Meus irmãos e meus mestres. Bom dia. Bom dia. Quero nesse instante. Me dirigir a todos vocês. para desejar-lhes um Feliz Natal e um próximo ano novo. Esse momento é um momento de reflexão. Vamos nesse instante. Meus mestres e meus irmãos. Como missionários e filhos de Deus. Elevar os nossos pensamentos. Aqueles que sofrem. Vamos nos preocupar e pedir a Deus todos os dias. Para que haja paz no mundo, nesse universo. Especialmente. Pedir a Jesus que alivie a dor. E o desespero. E que leve a esperança àquele povo da Ucrânia. Aqueles países em conflito. Vamos pedir a Deus, meus mestres, meus irmãos. Que a nossa luz, a nossa força de missionários que somos. Que possamos fazer algo em favor do universo. Em favor do planeta. Esse momento em que todos se preparam para comemorar passagens de ano. Encontra-se ao nosso lado os nossos irmãos. Que não sabem o que comer. Num frio de 10 graus abaixo de zero. Sem coberta. Sem nada. Sem tempo onde correr. Então, como é que nós podemos ficar alegre. Diante de tanto sofrimento. Se aprendemos a não fazer aos outros aquilo que não desejaria que fizesse conosco. Então, eu acho que nesse momento é um momento de reflexão, meus irmãos, meus mestres. Vamos pedir a Deus a todo instante, a todo momento. Que Jesus possa iluminar esse povo que ora sofre neste planeta. Quero agradecer a Jesus por todo momento que foi me dado neste ano de 2022. Para que junto a vocês, meus irmãos e mestres, pudéssemos trabalhar, cumprindo a nossa missão, o nosso sacerdócio. Nós somos missionários privilegiados. Onde temos um pai, o querido pai Seta Branca, que nos promete o necessário. O necessário nunca nos faltará. Então, por isso, nós podemos nos entregar por inteiro no nosso sacerdócio, na nossa missão. Veja que a nossa mãe, com a Thaís 108, sofreu tanto. Se despiu de tudo na vida para nos deixar esse legado. E, ao desencarnar, entregou essa continuação dessa doutrina ao doutrinador. Então, vamos nesse instante, meus irmãos e meus mestres, refletir tudo isso. Vamos ter mais amor. Ser mais solerante. Ser mais amigos. Ser mais meigos. Para que possamos levar a esperança no coração do homem. Vamos fazer tudo para fazer as pessoas felizes. Nós já somos felizes. Porque temos a capacidade de cumprir o nosso sacerdócio. Eu desejo a vocês, meus mestres, meus irmãos, meus filhos, componentes, toda a paz. Peço a Deus todo dia para que cada um de vocês possam adquirir tudo o que vocês precisam para viver dignamente bem e que possam, junto aos seus familiares, os seus amigos, seus parentes, encontrar a paz. Este é o grande desejo desse pequeno missionários, adjunto de Romer, que pede a Jesus todos os dias por você e todos vocês. E que nesse instante, a todos os meus filhos de sangue, a todos os meus filhos missionários, a todos os meus irmãos, a todos os meus familiares, a todos os meus entes queridos, aqueles que comungam e vivem comigo essa batalha. Que Deus, o grande Deus, abençoe todos vocês, te ilumine, te dê muita paz. E aqueles que, de uma forma ou de outra, que se dizem meus inimigos. Para isso é um pedido especial a Jesus, para que vocês possam ter tudo o que vocês precisam. E encontre a sua felicidade e a sua paz. Que Jesus lume a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Graças a Deus. Salve Deus. Como está no passeio? Nossa gente, a gente já viu tanta coisa. Fomos no Palácio Real, viemos ali, viemos para a cavalaria. Aproveitamos e tiramos fotos também com os soldados. Vimos os cavalos, muito lindo, tudo está muito bonito. Passamos pelo St. James Park, passamos pelo Green Park. Até agora estamos nos divertindo muito. E espero que vocês estejam gostando, né? E você, o Helico, está gostando? Ah, esse Natal está muito especial, né? Esse especial de Natal nosso está bem diferente dos últimos dois anos. Aproveita e escreve aí para a gente o que você está achando. Então, tá bom. Vem conosco. Acho que estava um presente, tiveram um presente na Segunda Guerra. Então essas mulheres tiveram tudo na Segunda Guerra Mundial? Sim, você vê que cada roupagem ali é um macacão. Representava o quê? As mulheres que trabalharam nos ônibus, nas fábricas. Que eram as mulheres que deram oportunidade, que fizeram esse país, seguir enquanto os homens estavam na guerra, lutando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E um especial Natal favorito do povo. E diferente agora, é ao vivo. Salve Deus, meus irmãos, meus irmãos, meus mestres. Salve Deus. Salve Deus, Wellington, Linda, Lili, Giovana, Gisele. É ruim falar nome, né? Felipe, Rosana. Ó, minha gente, nós estamos aqui gravando esse vídeo para expressar todo o apreço, todo o carinho que nós temos por vocês aí de Londres, viu? Nossos carinho, nossos carinhos, nossos beijos fraternos, nossos abraços, nossos amores, tudo para vocês. Muito bom Natal para vocês. Feliz Ano Novo, Wellington, linda, povo Vanulus. Que Jesus possa sempre abençoar esse povo, essa caminhada, essa jornada, essa casa de luz que ora surge, né? Essa sede nova do Vanulus, que possa ser carregada de energia, cheia de força, de luz e amor como são vocês. Ó, Wellington, uma hora a gente chega por aí, viu, meu irmão? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que nosso Pai Seta Branca ilumine vocês sempre, sempre. Feliz Natal para o Wellington, minha gente. Feliz Natal! Esse é o nosso carinho para vocês aí de Londres, atorando amanhecer Goiânia Pernambuco, 24 de dezembro de 2022. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Salve Deus! Feliz Natal! Feliz Natal! Bom, galera, agora a gente vai se despedindo dessa área de Westminster, onde a gente trouxe vocês para conhecer a London Eye, o Big Bang e toda essa área maravilhosa. Agora, fique conosco, porque a gente vai agora numa outra parte de Londres que também é maravilhosa, que é Picadilice, que é o maior telão do mundo. Fique ligadinho e vem com a gente. E esses leões cantariam de Feliz, não é? Essa praça, esse monumento aqui foi erguido em homenagem ao final da guerra de Napoleão. Nelson, que está lá em cima, ele é o Duca Coelho que venceu a guerra contra o Napoleão. E esse monumento é para relembrar esse fato histórico. Essa praça aqui, quando tem Copa do Mundo, quando nós, Brasil, ganhamos a Copa do Mundo, isso aqui se pintou de verde e amarelo. Então, é lindo demais, é um ponto estratégico de festa. Salve Deus, meu irmão, meu amigo Arthur. Irmão de doutrina, um grande missionário, filho de Pai Certa Branca, que tem uma grande missão aqui na Terra, ao lado da sua nifa linda. Eu venho a desejar a você, meu irmão, tudo de bom, que Pai Certa Branca, ele possa cobrir com um mantra sagrado. A tua vida material, espiritual, na tua família, nos teus familiares, no teu povo. Porque tu tens um coração lindo, meu irmão. Tu viesse com a missão aqui na Terra, não a mostrar as dores que tu carrega dentro de ti. Mas sim com esse sorriso, com a simplicidade, a humildade de trazer do céu pra terra a verdadeira doutrina, através do amor, da humildade, da tolerância. Segue a tua vida, meu irmão, que nada vai te faltar, tenha certeza. As grandes batalhas, as grandes dores, são escolhidas pelos grandes soldados de Pai Certa Branca. E tu és um desses escolhidos, meu irmão. Tu e a tua ninfa, linda. A teu povo, Vanulus, a todos vocês, que sempre seguem aqui o povo merano, com carinho, com humildade, com a simplicidade. Eu venho a desejar a você, meu irmão, e a sua esposa, a sua coordenadora, linda. E todo o povo, Vanulus, muita paz, muita harmonia, muita saúde, equilíbrio na família. Que Jesus possa trazer na Terra, nesse dia tão maravilhoso, as sementes de paz, de equilíbrio. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Em nome de todos os príncipes, maio, do Nerando Amanhecer, dos secretários, José Nido Tavares e Tony Duda, eu desejo a todo o povo, Vanulus, um dia especial, um feliz Natal. Que Jesus, ele possa, nesse instante, cada um de vós que está escutando esse áudio, possa fechar seus olhos e agradecer todos os momentos de alegria, de tristeza, de obstáculo. Agradecer por tudo, porque somos verdadeiros filhos de Paiseta Branca, para trazer a paz, o equilíbrio, para aqueles mais necessitados. A te junto, Romar, Mestre Romulo Laceole, Regente e Príncipe Madre, ano do amanhecer, em Cristo Jesus. Salve, Deus. Mais travate, ó. Ou menos um pedaço. Onde nós chegamos? Olha, gente, isso daqui é muito bacana. É bom demais. Olha esse telão atrás da gente. E o mais bonito, olha o cupido. Esse cupido, ele nos traz sucesso, nos traz paz, harmonia, para esse Natal e para esse ano de 2023. Estamos aqui para mostrar tudo para vocês. Está gostando? Eu estou adorando. Mas queremos agradecer por vocês permanecer até agora conosco, né, Lida? Conhecendo um pouquinho o Londres. É isso aí. E fala para a gente o que você está achando. E a gente sempre quis mostrar Londres para vocês. E hoje foi uma oportunidade excelente. E esse especial, olha, Lida, vai me deixar com muita saudade, não é verdade? Com certeza, com certeza. Para onde a gente vai e levamos vocês conosco. É um especial simples, mas foi de coração que nós fizemos para vocês. Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Merry Christmas. E aí E aí E aí E aí E aí Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança E se você me derrubar Se você não quiser gritar Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sentir, chega o tempo De enxugar o preto dos homens Se fazendo irmãos E estendendo a mão Heal the world Making a better place For you and for me And the inside human race There are people dying If you care enough for the living Make a better place For you and for me Se você for capaz de soltar a sua voz Pelo ar como prece de criança If we try, we still see In this place we cannot feel We will turn We stop existing and stop living Não deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Se fazendo irmão E dividindo com só o amor Muda o que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora E a força da vida E a força da vida E a força da terra E a força da paz 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 Then we'll never get in place Then why we keep screaming love When this earth is up by its own Then no one's played to see This world is heavenly Because love Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com amonia e esperança Create a world where no fear Together we'll cry happy tears Save the nations, turn their swords into blue chains Deixe que esse canto Lave o prendo do mundo Se passando em vão E dirigindo o pão Create a world Make it a better place For you and for me And the inside you've been raised May not be able to die If you care enough for living Make a better place For you and for me Feel the world Make it a better place For you and for me And the inside you've been raised May not be able to die If you care enough for living Make a better place For you and for me Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já a hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Oh Inteira feliz Foi o ínfone Don't you wait for me You did not believe Thank you everyone! Daniel! Beautiful! Feliz Natal!